Dando continuidade com informações aqui no seu Rota Notícias, câmaras de monitoramento flagram um casal cometendo furto aqui na cidade de Porto Velho. Segundo informações da polícia, eles já estão sendo procurados e não é a primeira loja que cometem furtos aqui na capital Porto Velho. A reportagem você confere comigo na tela da REMA. Na noite do último sábado, o foragiro da justiça, identificado como Rayan, mais conhecido como Flamel, foi flagrado através de câmeras de segurança roubando uma loja de roupas. O crime aconteceu na rua Fabiana, bairro Cunhão, na zona leste de Porto Velho. Segundo informações repassadas pela polícia, Rayan é foragiro da justiça e estava na companhia de uma mulher que ainda não foi identificada. O casal roubou um notebook, celular e várias peças de roupas da loja. Ainda segundo a polícia, o foragido já vem agindo com frequência realizando esse tipo de crime e sempre está acompanhado de uma mulher na hora dos roubos. A partir de agora, a polícia continuará nas buscas para tentar localizar os suspeitos. Xero Amaral para o jornalismo da REMA TV. Obrigado, Xero Amaral, pela participação. O vulgo Flamel, ele volta a atacar novamente. Ele é o ladrão e a ladronete. Olha lá, ó. As imagens mostram o momento em que ele comete esse furto, um verdadeiro arrastão em uma loja na zona leste de Porto Velho. O vulgo Flamel, que já está sendo procurado pela justiça, é considerado foragido da justiça. E mais uma vez, as câmaras não intimidam ele, não. Ele gosta mesmo de pegar tudo na mão grande. Ele vai lá e pega mesmo. E aí, ele está ali do lado da companheira, né? Que está ali dando apoio. Olha lá, ó. Momento em que ele faz o verdadeiro arrastão. Mais uma vez, uma ação criminosa do vulgo Flamel, aqui na cidade de Porto Velho. Imagens da câmera do circuito interno da loja. Flagrou aí o Flamel furtando várias peças de roupa. Fato que aconteceu na zona leste de Porto Velho. E a polícia civil investiga o caso e está na caça à procura do vulgo Flamel. O homem é liso, hein? Bagra e saboado, né? Já é... Segundo informações da polícia, ele já é acostumado a viver no mundo da criminalidade e cometendo esses furtos aqui na cidade de Porto Velho em estabelecimento comercial. Se você tiver informações, interaja com a polícia através do 190 ou 197 da Polícia Civil. São as informações, os destaques do seu programa Rota Notícias.